Música Em cada foto, um olhar sobre Santa Catarina. Em cada imagem, um pouco das belezas naturais, das pessoas e do patrimônio histórico do Estado catarinense. Música As fotografias fazem parte do projeto Olhares Catarinenses e ficarão expostas na Assembleia Legislativa até o dia 10 de janeiro. Depois, circularão pelo Estado e serão reunidas em livro. São fotos inéditas, feitas principalmente por fotógrafos amadores. Foram selecionadas através de um concurso fotográfico. Das 654 fotos inscritas, 60 foram selecionadas, contemplando todas as regiões do Estado. São fotos muito bem trabalhadas. São fotos feitas com amor, com coração. O cara não foi lá para fazer, levantou a máquina, o celular, o que ele usou para fazer a foto. Não, ele pensou para fazer a foto. Tem fotos aí que concorrem em qualquer lugar. Tem fotos de todas as macro-regiões do Estado. Nós temos, como eu tinha te falado, são 500 e tantas fotos de gente de tudo que é canto, de gente usando celular, usando câmaras potentes, focou no passarinho, focou no patrimônio turístico já reconhecido, focou em gente. Então, vamos dizer assim, é um apanhado geral do que é Santa Catarina hoje. Organizado pela Federação Catarinense de Municípios, com o apoio da Santura e da Fundação Catarinense de Cultura, o projeto Olhares Catarinenses busca oferecer um novo acervo fotográfico para mostrar a diversidade cultural de Santa Catarina. São lugares onde Santa Catarina, praticamente a cada 50 quilômetros, um destino turístico. Então, nós acreditamos muito que dar uma oportunidade para essas pessoas é realmente revelar o que o nosso Estado tem de mais lindo e de mais maravilhoso no seu território. Mostra um pouco do que nós temos em Santa Catarina, aos olhos de quem não conhecem, principalmente dos turistas. Santa Catarina, que é um parque temático a céu aberto, então a gente pode divulgar as belezas naturais, o patrimônio histórico do Estado, a nossa gente. Olhares Catarinenses traz uma visão do catarinense para Santa Catarina e também traz um acesso à fotografia. Afinal de contas, são amadores que lá nos seus municípios, nas suas regiões, buscaram com o seu olhar trazer a toda Santa Catarina isso que é o nosso maior patrimônio, o patrimônio cultural, o patrimônio humano do nosso Estado. Obrigado. 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 Obrigado.